Ao que parece, restou o escravo Mandinga. Preparem a fogueira. Um momento, seu contratador. Diga. Se os brancos podem ter perdão, por que a Mandinga não pode? Se a mulher é selvagem, pode encontrar Jesus Cristo, por que ele não? Boa pergunta. Por que não pensamos nisso antes? Dei reconhecer, mas a demônio está certa. Se perdoamos uma, por que não ele? Alguém mais quer opinar sobre o escravo? Eu sim, senhor contratador. Reconheço como padre que se ele abjurar dos seus deuses, se ele reconhecer a verdadeira fé, também merece uma pena menor. Escravo? Responda, escravo. Reconhece estar arrependido por adorar demônios? Eu não. Não. Faz um ser banco, vai na África e pega nós. Faz um ser de banco, traz nós pra cá e faz trabalhar igual um burro de carga. Faz a gente aprender essa língua esquisita Que faz um cês falar Faz um cês tira de nós os amigos A família É a terra da África Tira tudo Mas faz um cês não tira o que tem dentro do nosso coração Calem esse desgraçado Nós tem nossos orixás dentro de nós Nós tem Oxalá Oxum Nhançã Ogum E muito mais que faz um cês não pode imaginar Não são demônio São Deus E eu não renego meus orixás Queimem o feiticeiro Queimem o feiticeiro Queimem o feiticeiro Queimem o feiticeiro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.